Música Para o professor Jean e a galera da fisioterapia da faculdade Ateneu Para a sexta luta da noite com oferecimento de Nedo de Imagens E no canto azul representando a equipe Pitbull Brothers Cleilson Kutá E no canto vermelho representando a equipe Orestes Combat Antônio Pedreira E o árbitro central José Moreno Música 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 Boa! Vai com o te pé ali na cabeça ou não? Boa! 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 E aí galera, tudo bem? Eu sou o Antônio Pereira e vim aqui hoje para fazer uma bela luta, mas infelizmente o Amorim não pode vir porque se machucou. Espero a oportunidade para lutar aqui com ele, meu irmão, disputa esse cinturão. Eu queria agradecer a Cangasso que está me ajudando bastante no meu físico, a Epodigital onde eu trabalho, a Nbyte, a equipe. A minha equipe cresce para o Orestes Combat e aí toda a minha família aqui, Caio Monstro, México Plano Orestes, Cícero Emílio, Genício Silva e todos os lendários que infelizmente. E o Fábio Miranda e o Allan Kardec. Desculpa aí o cansaço aí galera, porque a adrenalina estava meio rosto. É isso aí, espero a oportunidade no jogo fácil. Eu quero o titular no jogo fácil, meu irmão. Pode vir botar, porque eu vou cair para dentro. Que é certo, ele tem negócio de alisar. Não, a mão na cara. Tá bom! Ocon. É assim...